Você viu aquele... Teve uma pessoa do movimento negro, mano, que falou que o pessoal tava criticando o Vitão porque não pode ver um negro feliz. Nossa, mano. Você viu isso, velho? Não vi. Ainda bem que eu não vi, mano. Tem lógica, velho. Não, você não tá entendendo. Os caras que tão ficando muito loucos aqui nos Estados Unidos também, mano. Aqui nos Estados Unidos o pessoal queria... Você viu também que o pessoal do BLM aí tava querendo impedir dois policiais baleados de entrar no hospital? Porque eles eram policiais? Sim, não. Você não tá entendendo. Os caras querem matar os policiais. Aqui nos Estados Unidos as ordens do... O BLM tem uma lista de... De pedidos. Não, de pedidos que eles tão pedindo pro governo americano que eles querem que aconteça, tá ligado? Tipo assim, eles tão impondo medo acima desse pedido. É tipo uma organização de terrorismo doméstica, praticamente. Aí eles tão falando que eles não querem, tipo, defund, que é... Ah, não sei traduzir nada. Defund é tipo... Eles querem abolir. Eles não querem ressarcimento. Ressarcimento. Defund. Isso. Devolver. Mas o que eles querem é abolir a polícia. Eles querem que não exista polícia. Mano. Aí você pensa assim, olha só. A maior causa de mortes de jovens negros é homicídio. Tá ligado? Aham. Aí se você tirar a polícia, o seu risco de morte é muito maior. Ah, mano. Esse cara... Sabe o que que é? Pode te falar a real? Mano. Esse é um assunto muito delicado. Eu não gosto de falar desse assunto sem ter o Lelis aqui. Tem que ter o Lelis aqui, o Black Friday. Porque na sexta-feira vai chamar o Lelis. Vai ser as Black Fridays. Porque senão vão falar que a gente é racista, mano. Pronto. Vou apagar a luz pra ficar tudo escuro. Mas é que... Voltando ao assunto... É... Esse negócio é movimento político, cara. Você pode ver que tipo assim... Se você for negro e for de direita... Você tá fora do grupo. Então... Tipo, o que tá separando é a cor da pele... Mesmo? Ou é a sua visão política? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Vou te dar um exemplo. Feminismo. Tipo, aquela Joyce Hasselman... É uma desgraçada. Traidora da nação. Mas foda-se. Ela foi a deputada... Com o maior número de votos do mundo. Mas ela era de direita. Por que que o movimento feminista... Não fez nada elogiando ela... Ou homenageando ela... Sendo que ela foi a mulher com o mais número de votos do mundo? Tá ligado? Então, tipo assim... O movimento não é... A favor das mulheres. É a favor das mulheres de esquerda. Igual o movimento negro. O movimento negro é a favor dos negros de esquerda. Porque se você... Sei lá. Tem aquele cara lá... O Hélio Negão, sei lá. Que apoiou o Bolsonaro, por exemplo. O cara é de direita. Aí, tipo... O pessoal da... Ignora esse cara ou é contra ele. Tá ligado? Porque ele não pensa igual de maneira política. Então... A gente consegue perceber que... Os movimentos, na verdade... Eles têm tendência política. Eles aproveitam uma característica em comum. Tá ligado? E pronto. Mas, tipo assim... Igual eu te falei. Se você for negro e de direita... Você não é negro. Pra esses caras. Você é um traidor dos negros. Olha só que louco. Eu tô vendo aqui... Os pedidos do... Do organização BLM de Chicago. Eu não sei o que acontece em Chicago também. Eu posso estar muito mal informado. Mas o terceiro aqui é... Sem policiais nas escolas. Então, tipo assim... Eles querem tirar policiais de escolas. Só que, mano... Aqui nos Estados Unidos é normal você ter, tipo... Tá ligado? In school. Tipo... Como é que é? Tiroteio? Atentado quando o pessoal vem... É. Quando chega um aluno lá e começa a metralhar todo mundo. Aí, tipo... Você tira a única segurança disso... Porra, vai começar a acontecer muito mais. Tá ligado? Tipo... É... Não sei, mano. Eles fazem uns pedidos muito loucos aqui, cara. Que, tipo... A gente fica... É... Tipo... Ó... É... Não... Acabar com a encarceração de jovens. Aí vai acontecer o que aconteceu no Brasil. Que o moleque estuprou. Cortou a cabeça de não sei quem. Matou não sei quantos e não foi preso. Sim. Aquele moleque estuprou a namorada na frente do namorado. Matou ele na frente dela. E sei lá o quê. Tá ligado? Tipo assim... Os caras começam a perder... O norte do bagulho que realmente importa. Né? É que nem os protestos, pô. Os caras estavam acabando com negócios locais de outros negros. Né? Eles estavam destruindo ali. É igual eu te falei, mano. É porque o pessoal se esconde atrás do movimento, por exemplo, antirracista. Mas, na verdade, é um movimento político. Não é movimento antirracista. É só isso. É o resumo. Se você pudesse resumir em poucas palavras, é isso. E, tipo... Quem discordar disso, cara, simplesmente, tipo assim... Não é questão de eu não aceitar a opinião contrária. Você simplesmente tá indo contra a realidade, velho. Porque eu acabei de mostrar um fato aqui. E se você não tem argumento pra mostrar que eu tô errado... Tipo assim, você tá discordando da realidade. Igual eu falei. Se você for negro, mas for de direita, os caras te tratam como traidor. Porra, então, o que tá separando é a cor da pele ou a visão política? Aham. Entendeu? Então, se é a visão política, é sinal que é um movimento político. Porque se fosse negro, era pra abrangir todos os negros, independente da visão política. E eu tô vendo aqui alguns dados também que, tipo, esses protestos causaram mais de 2 bilhões de danos. Tá ligado? De prejuízo. E tá prejudicando o governo ou tá prejudicando os comércios locais? Tá ligado? Isso que é foda, velho. É a mesma coisa... Bom, sei lá. Eu prefiro falar de gorda do que falar disso, porque os caras vão começar a tirar isso daqui de contexto. Você tá ligado como é que é o bagulho. Não, eu sei, mas eu tô nem não. Eu sou doidão. Sou vida louca. Brain Gans by Caio Botura E aí E aí E aí